E aí galera gamer, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 17, galera, apresentando agora os uniformes aqui do Palmeiras, beleza? Pra você que torce pro Palmeiras, já vou dar um recado já no começo, infelizmente ainda não está atualizado os elencos aqui, tá? Tá bem desatualizado, os jogadores não tem nenhum com nome real e o foco desse vídeo é só pra apresentar o uniforme. Assim que sair uma atualização de elenco, tá? Pro Palmeiras e pros times do Brasil, aí eu vou fazer um novo vídeo com o Palmeiras e vou colocar na descrição desse vídeo aqui, tá? Então fique esperto, se você já tá vendo esse vídeo aqui depois do bom tempo do lançamento do FIFA 17, dá uma olhada porque aqui embaixo tá o vídeo do elenco do Palmeiras atualizado, beleza? Vamos entrar então aqui, o uniforme número 1 e o número 2 já está aí na tela, vou gerenciar o time, o que acontece pessoal? Eu vou trocar todo o time titular pelo reserva, tá bom? Deixa eu fazer essas mudanças, assim que eu fizer todas essas mudanças, já vai estar o máximo de jogadores, né? Pra gente ver diferentes, tá? Vou só terminar de escalar aqui, isso aqui infelizmente não tem como fazer antes do vídeo começar, é meio bugado, reseta tudo do nada, vou colocar aqui o goleiro, legal, e só tem mais 2 reservas aqui, ó, que eu vou colocar, pode ser aqui na lateral mesmo, ó, pronto. Gente, é mais bizonho os nomes dos caras, né? Meu Deus, velho, vamos lá pro jogo então, a gente só faz a bola rolar e já coloca em replay e o foco mesmo é só mostrar rapidamente aqui o uniforme do verdão pra você palmeirense, beleza? Vai, 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 chuta aí, vamos ver. Nossa, precisa travar aí também, né, jogo? Vamos fazer a bola rolar. Legal, aqui a gente aperta o start, coloca aqui na aba replay, troca a câmera, essa aqui mesmo, e vamos ver aqui os uniformes, né? Do goleiro, uma porcaria, né? Nada a ver. Aqui é o uniforme. Todo verde. Bacana, mas é uma pena, né? Não ver os jogadores com os nomes aqui, né? Mas isso em breve vai acontecer, com certeza. Eu lembro que no ano passado também teve esse problema, no FIFA 16, depois de alguns dias saiu a atualização. O game eu estou gostando bastante da jogabilidade, tô achando interessante e com certeza vai ter gameplay, não só offline com Palmeiras, mas também gameplay online pelo modo temporadas, tá? Você que torce aí pro verdão, fica de olho. Talvez eu deixe até na descrição também aqui, a gameplay online jogando. Eita, caramba. Levanta aí, doido. Infelizmente as faces também, né? Assim como o game da Konami, né? O Pro Evolution também, pouquíssimos jogadores do Brasil tem face real, né? Acredito que nenhum aqui do Palmeiras vai ter. Agora o uniforme número 2, ó. Acho que quem vai ficar mais parecido no Palmeiras aqui é o que? É o Zé Roberto, o Aroca. É esses caras. O novo motor gráfico, a Frostbite, né? Pena que esses caras que tem cara de bote assim, ó, não faz diferença, né? Dá a impressão que é o FIFA 16. Eu que estou fazendo esse vídeo aqui do Xbox One, tá, galera? Olha o patrocínio ali, mano. Fã Faculdade das Américas. Dá pra ler com clareza. Muito legal os uniformes da Adidas, cara. Sempre quis ver a Adidas no meu time. E voltou pra bola. Não, tem mais um jogador aqui. Beleza, pessoal? Isso aqui foi um vídeo rápido. Só apresentando mesmo o uniforme. Os uniformes, no caso, do Vedão, beleza? Você que torce aí pro Palmeiras, fica de olho. Porque assim que sair uma atualização, eu vou colocar aqui na descrição um vídeo novinho, beleza? Tô indo nessa. Meu muito obrigado pra quem acompanhou. E nos encontramos aí no próximo gameplay de FIFA 17. Até mais, valeu. Tchau. 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 Tchau.